Ou remonta, ou remonta ou acaba, não tem jeito, chama a vinheta Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, eu sou o Pedro E nesse vídeo aqui vamos remontar o Paris Saint Germain, temos essa tarefa, vamos contratar Precisa né, vamos dar uma limpada aí, porque aí não dá né Vou começar dando um recado, o Emir do Catar, compra o Futirins Compra, na venda, o que você tiver no bolso Qual? Que com certeza dá É pouco Nossa senhora, se a moeda dele tivesse todas as calças, ele ia revirar, só com essas moedas dele lá Pode dar só 10% se oferecer o Pimbape 10%? 0,5% O que é isso Rafael? O que? Quero comprar uma casa no campo, onde eu posso comprar muitas rocas 0,5% você compra 7 mil casas no campo Bom, vamos lá, a gente vai remontar o PSG com scout, tá, uma limpa São 34 jogadores no elenco, 17 vão embora Então fala aí, vai, fala o elenco A gente vai falar aqui Mas antes de tudo, vai na nossa loja da Centauro O link está aqui na descrição Tem gente que perguntar, vocês ainda estão com o cupom? Lógico que sim, meu irmão 20% de desconto no cupom FUTILINHAS20 Em produtos entregues pela Centauro O link está aqui, não tem só a nossa lojinha Tem em a Centauro toda à sua disposição Mas todos os produtos entregues pela Centauro É, e olha se o produto já não está com desconto aplicado Se tiver com desconto aplicado, não vai estar aí por cima Tá bom, então presta atenção ali 20% de desconto Fechou? Fechou? FUTILINHAS20 Fechou Então vamos lá, elenco do PSG Lógico, o técnico é o pão quentinho Tá Certo? Já ia embora também Já ia Goleiros Donnarumma, 23 anos Keylor Nava, 35 Letelier, 31 E Frank Com 19 da base Tá Laterais Direitos Hakimi, 23 anos Keher, 25 E Dagibah, 23 Laterais esquerdos Nuno Mendes, 19 O Dialô, de 25 O Kurosawa, de 29 E o Bernat, também de 19 Zagueiros Marquinhos, de 27 anos Kimpembe, de 26 Sérgio Ramos, de 35 E o Bitiabo, de 16 Também da base Meio de campo Danilo Pereira, de 30 anos Gana Gueye, de 32 Verratti, de 29 Paredes, de 27 Ander Herrera, de 32 Wijnaldum, de 31 Draxler, de 28 Xavi Simons, de 18 Di Maria, de 34 Edin B, de 21 Já base aqui, assim como o Xavi Simons O Garbi, de 17 O Michut Michut, de 19 E o Bitsumala, também de 19 E os atacantes Icard, de 29 Neymar, de 30 Mbappé, de 23 E Messi, de 34 Agora a limpa vai todo mundo embora quase, hein Na nossa limpa Aí é empresta É recinto o contrato O contrato está acabando Como é o caso do Mbappé Seriam 17 Hora de acabar o ciclo desses jogadores do PSG Quem rodaria aqui? Navas Buscar outro clube Kerrer Não deu certo Kurosawa Não deu certo Bernard Também Nasaga Kimpen B Está na hora de procurar o time Sérgio Ramos Infelizmente não deu certo Pode aposentar Danilo Pereira Vai embora, está na hora Gana Gueye Também está na hora Paredes Que eu acho que não orna Ander Herrera Wijnaldum Que infelizmente não deu certo O Draxler Que está fazendo hora extra no PSG O Draxler, pelo amor de Deus O que ele está lá ainda? Ontem, na hora que ele entrou Eu falei Nossa, se o Atai ainda, meu irmão E o Di Maria Que em fim de contrato também Bem pro galão Bem pro galão E no ataque todos Vai tudo embora Icard E o Messi Voltar pro Bayern Messi, volta pro Bayern Icard Faz o que você quiser da tua vida E o Neymar Tem que abrir Busca outros áreas Bem com o Peixão Então a gente fez um scout Baseado no que não precisa A gente vai citar E vários jogadores Para as posições Que a gente considera carentes Como na zaga Tem quatro caras aqui A gente vai citar Vários zagueiros Porque dois vão embora Dos quatro Então vai ser o Marquinhos E o Bicho Abo Que é da base Então tem só 16 anos de idade Então a gente vai citar A única posição Que eu não considero carente Mas que eu contrataria um jogador É o Theo Hernandes Para a lateral esquerda Porque é uma oportunidade Muito boa Jogador francês Joga muito É novo Tá bom? Goleiro Não acho que precisa O Danaro está tranquilo Para ser titular Tem que ir por outra Aí é a hora que saiu o Navas Mas eu acho que tem os reservas aqui Não tem por que você ficar Contratando mais e mais goleiros O goleiro joga Basicamente todos os jogos Eles estão revezando ali Porque é o Navas Entende? Inclusive eu acho que o Navas Não tomava os golar Também Bom, e lateral direito Eu também não considero Uma posição carente Com o Hakimi e o Dagibá Tá bom Não precisa ter um lateral De seleção francesa O Hakimi é um muito bom lateral O lateral esquerdo Só citei Mas o Nuno Mendes É um ótimo lateral E o Diallo pode ser o reserva Agora o Zagueiro Tem muitas peças aqui Dá para trazer Para ser o parceiro do Marquinhos Colocamos os seguintes Ah, só para citar O Theo Hernandes 24 anos 48 milhões de valor de mercado Zagueiros Delícia 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 Que é cidade de Juventus 22 anos 65 milhões de valor de mercado E o problema aqui Liberando isso aqui De jogador Você vai poupar com salário Com transferência Vai ter uma grana Para aplicar É outra coisa E outra Isso aqui é que vai vir Não São opções Que não tem nem rumor Tem time que nem Quer vender Talvez jogadores aqui Mas vai atrás Acho que o único Três jogadores aqui Que estão em rumores Do PSG Eu cantei O Pogba E o Anthony Os outros todos É a gente que está colocando Tá bom Então Zaga O Delete 65 milhões de valor de mercado Mas é do Senegal Mas tem nacionalidade francesa 45 milhões de valor de mercado 30 anos É o mais velho aqui Também o Fofaná Zagueiro do Leicester Francês também 21 anos 40 milhões de valor de mercado E o Rudiger Que está em fim de contrato com o Chelsea Não pode renovar Não pode mais renovar Então Pelas sanções que o Chelsea sofreu aí 29 anos É o Madrid está querendo 35 milhões de valor de mercado Beleza Agora os volantes Volantes Que eu acho que seriam Os dois primeiros que a gente vai citar Eu acho que seriam primordiais Para um projeto O Kanté Do Chelsea Mas pelas sanções Talvez não possa também Porque não pode vender jogadores Pode vender Mas pode, sei lá Emprestar com obrigação de compra Também 30 anos de idade 50 milhões de valor de mercado O Pogba 28 anos Também fim de contrato com o United 55 milhões de valor de mercado Aí aqui O Indy Do Leicester 25 anos Nigeriano 60 milhões de valor de mercado O Rubem Neves Do Wolverhampton Ótimo volante 24 anos 40 milhões de valor de mercado E o Benacer do Milan Também de 24 anos Argelino Com nacionalidade francesa 30 milhões de valor de mercado Aí tem o segundo dos volantes Que a gente colocou o dois O Frank de Jong Que o Barcelona Falou que é vendável É negociável Não é que vai vender Por qualquer valor Mas é um jogador Que pode ser vendido Dependendo do valor 24 anos 70 milhões de valor de mercado E o Gravenberch De 19 Do Ajax 35 milhões de euros De valor de mercado Beleza? Agora os meias Os meias São três Um é o Florian Wirtz Do Borussia Do Bayer Leverkusen De 18 anos 70 milhões de euros De valor de mercado Uma Um pedido de perdão Pro Incunco Que é da base Do PSG Exato Que está no Leipzig 24 anos Francês 55 milhões de euros Tem muitos francês Muitos franceses Imagina a seleção Desses homens E o Dequetelar Que é um jogador Do Bruges Muito bom O alto 1,90 21 anos apenas 27 milhões de euros De valor de mercado Ele é belga É muito bom jogador E pro ataque Você vê que não está Nenhuma super estrela Não Pro ataque também Continuaria não sendo assim Mas a gente vai chegar lá O Anthony Eu acho que seria Uma grande contratação Eu acho que seria Um jogador bem possível Para o PSG 22 anos 35 milhões de euros De valor de mercado Outro francês O Sam Maximando Do Newcastle 24 anos 32 milhões de euros De valor de mercado Gabriel Martinelli Do Arsenal 20 anos 28 milhões de euros De valor de mercado Rodrigo Do Real Madrid 21 anos Já que o Mbappé está indo Tenta contratar o Rodrigo 40 milhões de euros De valor de mercado Rafinha Também 40 milhões De valor de mercado De 25 anos E quem seria A grande estrela Seria o centroavante A gente colocou O ADM aqui Como Menção honrosa Mas o PSG É um time midiático Tipo Quiser regular os galácticos Eles precisam Dos caras aí Fazendo barulho É Então assim A gente colocou o ADM Aqui com uma possibilidade Não deveria ser estrela Mas o ADM Não é centroavante fixo Ele pode jogar Com dois atacantes Ele precisa de uma estrela É O ADM tem 20 anos 35 milhões de euros De valor de mercado Quem seria A grande estrela Ou o Lewandowski Que talvez queira sair Do Bayern Do Bayern É 33 anos Você vê que é o único jogador Com mais de 30 anos Da lista toda Que tem mais de 30 anos Os mais velhos eram O Kanté e o Kolibali De 30 anos O Lewandowski tem 33 50 milhões de euros De valor de mercado Ou O Lukaku Insatisfeito lá Mas também tem a parte do Chelsea Tem a 30 do Chelsea Que pode ser a mesma coisa do Kanté Dá uns malabarismos aí Sempre consegue alguma coisa O Lukaku está com 28 anos 100 milhões de euros De valor de mercado Então assim Não seria um time Super estrelado Com nomes Mas É um time Que pode ter Pode ser formado Para ser estrelado Com tempo Como é o caso do Manchester City O Chelsea Então você vai lá no City E fala assim Pô Quem que é a grande estrela Mediática do Manchester City Além do Pipe Guardiola Um jogador O Chelsea é um time mais Low profile É E foi campeão Contratando o Kanté e o Pogba Você teria o Pogba Que é muito mediático E você tem do Lewandowski Você tem dois caras Muito mediáticos É Tá bom né Seria muito bom Você pode ter algum jogador Do primeiro escalão aqui A gente citou dois Pô Mas você mete o Anthony Com o Lewandowski Que essas coisas já dão Um porra Baita ataque Você pode organizar um time Que seja competitivo Com muito tempo de estrada Outra é da tacada no Haaland Aqui Que a gente nem citou Mas Que seja um time mais Coeso Mais encaixado Do que o time Que está sendo agora Eu acho que se eles se livram De todos esses caras Aí dá Uma paulada só No Haaland Desse Jogadores Eu acho que ele não vai Que ele jogar na França Do meio de campo Só o da gente aqui Do meio de campo E do ataque O único Que ficou Que joga Sempre foi o Verratti Que a gente deixou aqui Os outros todos A gente colocou como negociáveis Que precisam buscar Uma outra opção Aí pra time E trazendo um time novo Aí refrescante Refrescado Pode ser que dê certo Pode encaixar Demorar uma temporada Uma temporada e meia Pra encaixar de vez Mas trazer um técnico Que faça um trabalho De longo prazo E qual é esse técnico? Oswaldo de Oliveira Isso Tem um curso dele Vem lá, você viu? Silvinho Como montar um time Ofensivo O Eric Ten Hag Do Ajax Ah, isso Você fala Você é o cara É você Não vão mexer com você Você tem grana Você vai ficar aqui Você manda Você tem três anos Pra desenvolver seu trabalho Você mexe nos caras Como você quiser Porque cara No PSG O Ancelotti não ficou muito tempo O Tucho não ficou muito tempo Então assim É um time conhecido Por não ter paciência Com o trabalho de treinador Mas eu acho que é muito Por causa dos jogadores Que tinham lá também, viu? Por isso que eu acho Que precisa passar Por uma reformulação Precisa passar o rodo E começar tudo de novo E fala assim A realidade do clube agora É essa aqui Vocês vão jogar aqui Esse aqui A cartilha de conduta A gente joga aqui Não tem Como é que fala? Regalia Não É aqui a realidade Você tem seu salário Você faz o que você quiser Aqui Mas aqui é isso aqui Beleza? E aí faz um projeto Eu acho que pode dar mais certo Porque a gente tá vendo Ano após ano Que não tá funcionando Não Já viu que não vai pra frente A gente achou Que em determinado momento O PSG ia encaixar um time Pra mídia Não Não encaixou Continuou priorizando O ofensivo Tem uma melhorada Que foi atrás do O Wijnaldum Sim O Hakimi Então você vê que já Tem uma visão Foi menos capenga Que os outros Temporadas Tem uma visão Mas ainda Falta alguma coisa E eu acho Que todos esses problemas Que a gente citou No vídeo do Neymar De corrupção Que pode estar envolvendo O Nasser Alkelaif O Emir do Qatar Querer se meter agora Eu acho que tudo isso É reflexo Que acaba acontecendo No campo também Que acaba sendo Uma bagunça interna Reflete no campo Mas Essa é a nossa opinião Você pode discordar Eu acho que tem que mudar isso Eu acho que tem que fazer aquilo Comenta aí Que eu quero saber Faz o cocô Curta, comente Compartilhe Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo, um queijo Até logo E tchau